Ruas de Aleidão, Itânia e Califórnia Ela é a minha musa e minha inspiração Meu coração bate mais forte ao viola Eu quero que ela saiba o que sinto Que eu a amo mais do que tudo Oh, Itânia e Califórnia Com vento nos seus cabelos Tão linda, correndo pelas ruas de Aleidão Tão linda, Itânia e Califórnia Às vezes me pergunto se ela me vê Eu acho que ela é Tânia e Califórnia Ela é a minha musa e minha inspiração Meu coração bate mais forte ao viola Eu quero que ela saiba o que sinto Que eu a amo mais do que tudo Tão linda, Itânia e Califórnia Ela é a minha musa e minha inspiração Meu coração bate mais forte ao viola Eu quero que ela saiba o que sinto Que eu a amo mais do que tudo